Gente, se você quiser me encontrar, trata de se animar e procurem por mim. Aonde? Lindo, tô ouvindo, procurem por mim. Mais alto, procurem por mim. Merecem. Viva o dolar! Procurem por mim agora, eu vou desabordar, procuro em por mim agora. Eu quero te encontrar, procurem por mim agora. Por quê? Porque eu vou te torturar, mas eu canto a festa. E eu tenho tudo como juntos ao lar. E sim, não haverá saudade, nem mais separação. 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 E não é desamparante Jesus, me convida a poder adorar Prazer na terra, Senhor O que eu vou te procurar? O que? Eu vou te apodar Oscuro e dominatório Eu quero te encontrar Oscuro e dominatório O que? Eu vou te procurar E sem esperança, santo E hoje em todos os ovos juntos Vão a Barça, voa O tempo e a palavra, o tempo e a palavra E a luz do mundo e a glória, a que a gente encontrar O tempo e a glória, o tempo e a glória E a luz do mundo e a glória, o tempo e a glória Oh, 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 oh Oh, 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 oh